A Organização das Nações Unidas vai investigar a explosão no hospital em Gaza. Em entrevista a um veículo de comunicação, o encarregado de assuntos humanitários do órgão, Martin Griffiths, disse que a organização vai fazer uma investigação própria, muito em breve e rapidamente. Vamos começar já com essa abordagem. Meu querido Mano Ferreira, nós temos um vídeo mostrando o lançamento de foguetes do interior de Gaza e um deles, talvez por falha operacional, cai logo em seguida e tem uma explosão. Nós não temos a data desse vídeo e não temos a imagem do hospital. Israel também diz que houve uma interceptação telefônica de um diálogo antiterroristas em que seria admitido. A versão de Israel é que a Jihad Islâmica teria lançado esses vídeos, os mísseis. O mísseis teria falhado. Falhado e caído. E a versão dos áraios palestinos é que também houve uma falha no lançamento de um míssel por parte de Israel. Por enquanto, versões e especulações, meu querido Mano? Primeiro, boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, nossa audiência da Jovem Pan. A gente sabe que, na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Parte da disputa na guerra é também a disputa de narrativas. Esse episódio do hospital, eu acho que também é emblemático, Capês, da gente falar sobre a falha que nós tivemos na cobertura de boa parte da imprensa, inclusive brasileira. No sentido de que muitos, no lugar de tratar a informação com a cautela que o jornalismo exige, que nós fizemos aqui na Jovem Pan, muitos deram como verdade a primeira versão que surgiu, que era a versão do Ramaz. tratando, inclusive, como informações de autoridades locais, esquecendo que a autoridade local trata-se de um grupo terrorista que tem interesse na guerra e que tem interesse de propaganda também. Então, foi um episódio, que eu diria assim, vergonhoso do jornalismo, em muitas partes, de simplesmente comprar uma narrativa. Nós precisamos trabalhar sempre com cautela e buscando o máximo de precisão na informação. Em primeiro lugar, disseram que tinha sido uma explosão com mais de 500 vítimas no hospital e que teria sido um bombardeio israelense. O que a gente viu depois é que, na verdade, a proporção da explosão não é do tipo padrão das bombas israelenses e que o principal lugar da explosão foi no estacionamento e não no hospital em si, o que provavelmente indica um número muito menor de vítimas. Claro que a tragédia continua acontecendo. Muitos inocentes morreram. Então, é muito importante, nesse cenário de guerra, que a gente não tenha uma ânsia de ter certezas antes de mais nada, porque se trata de uma guerra, de todos os lados tem interesses, evidentemente, e também temos que lembrar que estamos falando de uma guerra entre uma democracia consolidada. Israel, em todos os índices internacionais, tem uma democracia com qualidade melhor que a brasileira, inclusive, enquanto, do outro lado, temos um grupo terrorista com qualidades institucionais muito, enfim, abaixo da média de qualquer instituição confiável. Então, não se trata de uma guerra entre duas partes moralmente equivalentes. Isso precisa ficar muito claro também. A gente está falando de... Nem militarmente. Exato, nem militarmente. E aí também tem uma questão de proporcionalidade na resposta. Muito bem. Professora Cássio Miranda, lembrando que aqui, desde o primeiro momento, na Jovem Pan e no linha de frente, nós não demos nada como verdade absoluta, como o Mano muito bem colocou, nós afastamos qualquer tipo de afirmação periptória e estamos sempre tratando, como a versão do governo israelense, a versão árabe daquela explosão. Agora, Cássio Miranda, a pressa com que Israel teve de desmentir o seu envolvimento nessa tragédia, exibindo vídeos, provas, indica que efeitos colaterais catastróficos podem atrapalhar os objetivos operacionais de Israel? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus amigos de bancada e boa tarde especial a quem nos acompanha. Você tem toda a razão na sua ponderação e a preocupação de Israel em desmentir, e não só desmentir, mas tentar comprovar tecnicamente essas circunstâncias, mostra que, primeiro, o Mano bem disse, uma guerra e a primeira vítima da guerra é a verdade. Em segundo lugar, vou pensar mais uma ponderação dele, Israel é a única democracia no Oriente Médio. E nós sabemos que, por questões históricas, todos os países, pelo menos a grande maioria dos países que estão ali no entorno de Israel, tem algumas diferenças em relação a Israel. Há, inclusive, um termo chamado rua árabe, que é um termo que expressa essas diferenças dos demais países em relação a Israel. Então, essa vontade, essa pressa em desmentir essa circunstância, leva em consideração evitar problemas com outros vizinhos, especialmente um sentimento negativo por parte dos árabes em relação a Israel. E, em segundo lugar, nós já discutimos aqui em outras oportunidades, e, vale reiterar, num primeiro momento, toda a mídia, todos os países, inclusive, foram favoráveis a Israel, que Israel for a vítima de ataques terroristas. E, diferentemente do que aconteceu na Ucrânia, na Ucrânia demorou um ano, um ano e meio, para que houvesse um desgaste midiático da Ucrânia, em relação a Israel, isso aconteceu bastante rápido. Em três, quatro dias, nós já tínhamos críticas a Israel. E, obviamente, essas críticas aumentariam se fosse comprovado que esse ataque ao hospital partiu de Israel. Por isso que eu penso que essa pressa, essa celeridade, essa vontade de comprovar que o ataque não partiu de Israel é tão necessária e tão primária, proeminente para o governo israelense. Paulo Nicoli, estava assistindo ontem o programa de um jornalista britânico, o apresentador, o Piers Morgan. Ele havia entrevistado o Ben Shapiro, que, obviamente, levanta ali a visão israelense do conflito. E ele diz, Israel precisa, para se defender, neutralizar definitivamente o Hamas. E, para neutralizar definitivamente o Hamas, é uma guerra. E, numa guerra, naturalmente, haverá efeitos colaterais. Não há guerra sem que, infelizmente, ocorram tragédias. Mas há uma diferença moral entre vítimas de efeitos colaterais nesta ação israelense e o que o Hamas fez, que é a tentativa de eliminação de todas as pessoas que se encontravam ali. Praticamente, era a tentativa de eliminação de um povo. Eles não tinham armamento suficiente para fazer. Mas eles queriam matar todos os judeus que se encontravam, as pessoas que se encontravam no território de Israel. Por outro lado, havia um palestino norte-americano, Bassin Youssef, dizendo o seguinte, tá certo, então, já que é assim, mata todos os 2 milhões e 300 mil palestinos que estão ali na faixa de Gaza, mata todo mundo, e, com isso, você cumpre o seu objetivo. E ficou muito radicalizado. E o Piers Morgan diz o seguinte, mas, espera um pouquinho, então. houve um atentado terrorista, talvez o mais grave atentado terrorista já praticado dentro de Israel, mais grave até do que a guerra do Yom Kippur, que ocorreu. Praticamente um genocídio. Embora não tivesse a proporção da extinção total da população, o objetivo era esse. Então, uma ação genocida, praticado por um grupo terrorista, que é o Hamas. A maior morte de judeus desde o Holocausto. E, proporcionalmente, seria como se você colocasse, sei lá, a população de Israel tem 10 milhões de pessoas. Então, mil pessoas, você faz a proporção aqui no Brasil para você ver o número que seria. Então, sem dúvida alguma. Agora, o que é proporcionalidade neste caso? Eis a questão, né? Claro que o conflito, ele não começou, enfim, no dia 8, quando a gente viu essas cenas lamentáveis, horrorosas, terroristas, né? De pessoas que estavam ali confraternizando uma rave, pessoas nos kibbutz, morando nas suas casas, que foram exterminadas, literalmente. Agora, por outro lado, a condição das pessoas que vivem na faixa de Gaza é a pior possível. A gente tem um dos maiores índices em locais urbanos de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, faltam remédios, falta tudo, porque Israel faz um controle muito forte do que entra e não entra dentro daquele território. Então, foi diante disso, né, que o Hamas, né, de uma forma irracional, foi para o tudo ou nada, porque não tinha nada a perder, literalmente, né? A situação é tão grave na faixa de Gaza. Então, a gente vai ver que, acaba vendo que é um conflito entre barbares, né, dos dois lados, infelizmente. O que fez com que o Hamas fizesse esse ataque tenebroso e Israel respondesse com uma força ainda pior, né, com bombas para todo lado, né? Nada justifica a guerra, a guerra ocorre quando os dois lados fracassam, essa é bem da verdade, falta uma discussão diplomática, uma questão de tolerância religiosa, isso envolve também, com certeza, e principalmente, a possibilidade, né, de dois povos diferentes viverem muito próximos, né? E as contradições são tamanhas, né, que a gente tem a faixa de Gaza, que para muitos especialistas é tomada como uma espécie de campo de concentração a céu aberto, maior do mundo, e a poucos quilômetros uma rave, onde jovens, claro, com todo direito, podiam comemorar o que quisessem, mas olha quanta contradição, né? Ou seja, uma rave, enfim, muito bem organizada, enfim, a poucos quilômetros de pessoas que têm, na faixa de Gaza, que têm condições miseráveis, né? Então, a solução jamais vai ser o extermínio de nenhum dos lados, eu tenho a impressão que é necessária uma intervenção da ONU, uma intervenção internacional, para que haja uma moderação, né? Não faz sentido nenhum dos dois lados buscarem o extermínio do outro. Nós temos aqui na tela agora, são imagens recuperadas, elas foram exibidas no Morning Show, não é, Mano? Ao vivo. Foram exibidas ao vivo no Morning Show, da área, Mano, onde, do estacionamento, não se via a explosão, né? O que é isso, Mano? Você que estava no Morning Show, explica essa imagem. Esse é um hospital na região sul de Gaza, onde, em tese, seria uma região menos propensa a bombardeios, e nós estávamos mostrando ao vivo a movimentação em frente ao hospital, explicando a quantidade de pessoas que se deslocou de uma região a outra de Gaza e que não tem infraestrutura adequada, ficam no meio da rua, quando, de repente, houve uma explosão, duas explosões, e aí, essa correria toda que a gente viu depois. Perfeito. E essas, só um detalhe, essas contra-informações, elas têm um efeito psicológico sobre as tropas, a população. Por exemplo, Israel, no primeiro momento, disse que eram mais ou menos 200 mil pessoas sequestradas pelo Hamas. Depois, o Hamas veio ao público dizendo que eram mais ou menos 250. Israel disse que para a população se locomover em direção ao sul da faixa de Gaza. Aparentemente, dava a sensação de que ali não seria atacado. E vira e mexe, a gente vê, inclusive, relatos de brasileiros de mísseis caindo nessa região sul. A bomba que caiu no, o míssel que caiu no hospital, também, você vê a guerra de informações. Então, é preciso que qualquer apuração a respeito da veracidade ou não dessas informações sejam feitas por organismos independentes. Numa guerra, jamais, um lado ou outro, vai dizer que está mal, que está perdendo. Exatamente porque isso pode gerar deserções, pessoas abandonando o exército, pessoas também atacando o próprio governo de um lado ou de outro, sendo que ele ia ser o próprio governo. Então, por isso mesmo que o lado psicológico faz muita diferença. Jamais, por exemplo, ainda que Israel tivesse verdadeiramente lançado o míssel contra o hospital na faixa de Gaza, jamais assumiria. Exatamente porque isso pode gerar críticas internas e, consequentemente, derrubar o governo e piorar uma crise política que, de fato, existe ali. Muito bem. Agora, vamos ouvir o nosso comandante Robson Farnasio. Eu quero que ele faça uma análise do ponto de vista estratégico operacional. Você vence uma guerra quando seus objetivos são atingidos. Políticos. Exato, quando seus objetivos políticos são atingidos. em 1956, o presidente Gamal Abdel Nasser, do Egito, nacionalizou o Canal de Suez e sofreu uma retumbante derrota militar no ataque de Israel, secundado por França e Inglaterra, que tinham interesse ali no Canal de Suez. Já pensou dar a volta inteira na África para chegar até o Oriente Médio, o Golfo Pérsico? Muito bem. Só que, posteriormente, ele acabou prevalecendo nos seus objetivos políticos. então ele perdeu militarmente, mas ganhou em termos políticos dentro dos seus objetivos. Os Estados Unidos, obviamente, não foram derrotados militarmente no Vietnã, mas perderam a guerra do Vietnã porque não atingiram os seus objetivos políticos. Vamos, então, à guerra agora de Gaza, Israel e contra o Hamas. Eu não digo Israel contra os palestinos porque não é uma guerra contra o povo palestino. Israel contra Hamas. Muito bem. Nós temos na Cisjordânia, que é ali o lado à direita de Israel, a direita, o lado leste, na Cisjordânia, em 2014, foram mortos 2.400 palestinos. Desde o início das ocupações, morreram 7.000 palestinos e morreram também israelenses. Lá, não é dominado pelo Hamas. Na faixa de Gaza, o Hamas domina, mas não é só ele. Tem jihad islâmica, você conhece melhor que eu, sabe outros grupos aí que você pode detalhar. Ao ingressar na faixa de Gaza, produzindo um enorme efeito colateral, vítimas, que será inevitável dos bombardeios, na ação, morte de soldados israelenses, meninos de 18, 19 anos, bem preparados, bem treinados, mas são meninos, entrando num terreno extremamente hostil. e a permanência de a situação de hostilidade com a causa palestina voltando ao centro do debate mundial, as aspirações do povo palestino. O Hamas enfraquecido militarmente com as suas armas destruídas, mas com espírito fortalecido porque vai fazer mártires. Como ingressar numa guerra como essa e não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista dos objetivos políticos maiores, sair vencedor sem colocar em Gaza uma liderança moderada? Olha, Capês, eu penso o seguinte, é muito difícil Israel vencer essa guerra, ele pode não perder, que é diferente de vencer, mas vencer vai ser muito difícil. Por que eu estou falando tudo isso? Você fala assim, vamos tirar o Hamas em Gaza, né? Ontem eu estava conversando com o professor Lineker Sérvio e ele falou, são 17 grupos radicais em Gaza. Então, você tira o Hamas, tem certeza que não vai entrar ninguém? Não vai surgir uma confraria de madres carmelitas para administrar Gaza. A tendência é um desses outros 16 grupos aí acabarem atingindo, são 17 em Gaza e 8 na Cisjordânia. Então, eu penso que é muito difícil, né? Uma vitória política total de Israel, isso está bem, assim, o alcance, eles teriam que ter todo um trabalho, além do trabalho militar, uma costura diplomática, de política internacional, etc., que eu acho que hoje está fora do alcance. Por que eu falo isso? Nós temos a visita do presidente Joe Biden ontem a Israel. Muito bem, talvez o Joe Biden, ele alcance alguns objetivos, né? Israel, ele consiga limitar o conflito à faixa de Gá, talvez, ele consiga dar uma melhorada na situação humanitária em Gaza, mas você olha que ele já saiu dali com prejuízos. O presidente Abdullah da Jordânia já se recusou a recebê-lo, a fazer a conferência de cúpula aí que haveria entre ele, o presidente Sisi do Egito, a autoridade palestina, e isso já foi por água abaixo. Quer dizer, já não é, já não é, já não foi uma uma conquista do Biden. Eu acho que se ele conseguir muita coisa, muito mesmo, acho que seria assim uma coisa, uma conquista esmagadora para ele, é limitar a ação de Israel em Gaza. Se ele conseguir que o conflito não se esprai para o sul do Líbano, não trazer o Irã para a Sena, eu acho que para Israel já é um grande negócio. A tendência é um impasse. Agora, a grande preocupação de Israel, eu acho que hoje, é o tempo. Se esse conflito, se estender em uma faixa de tempo longa, eu não sei como é que Israel vai lidar com isso. No meu modo de ver, a vitória de Israel seria a neutralização e enfraquecimento das lideranças radicais. Não a eliminação, porque você não elimina uma ideia, mas a neutralização, a destruição de armas, túneis, acesso a estas armas, e a instalação e fortalecimento de uma liderança moderada que permita, juntamente com os países árabes, com os quais Israel tem boas relações, caminhar para um processo de paz, estabilização e melhoria da economia e da situação do povo palestino, porque isso sim tira poder dos radicais. Vamos lembrar que uma das principais causas, se não a principal causa da ascensão do nazismo e da maior tragédia humanitária de todos os tempos foi a quebra, o crack da Bolsa de Nova York de 29, levando-a para um fundamento da crise econômica da Europa e ascensão de grupos ultra-radicais. o o o o o